A gente escolhe a próxima aniversária. Sua moça, os vistas e os competentes. Número 10. Me desafiou. Quem é o número 10? Érica. A Érica. A Érica é cantora? Sou cantora. E tem um clipe meu na internet chamado Bandida. Então eu estou aqui hoje pra roubar. Olha, o clipe da internet chamado Bandida Érica. Entra lá no YouTube. Érica, bandida e pronto acabou. Isso, coloca Érica, bandida no YouTube. Ou se não no meu site. Qual é o site? Érica com 2K, supernova.com.br E a música tá aí? Tá. Vem me crescer, vem que hoje eu sou a sua. Você tá, você tá, você tá. Olha o que eu dou, o que faz. Se tudo é só, você tá. É uma ladra de corações. Não é isso? Obrigada. É. Érica, preparada? Sim. Vai enfrentar um gênio aqui. Vamos com o Roger. Super poderoso. Do traje arregou. Vai lá. Vai lá. Érica responde em 30 segundos. Eu primeiro. É. Em qual país foi criado o estrogonofe? Rússia? É. Olha as letrinhas, a pergunta às vezes nem importa muito. Estrogonofe foi criado na Rússia. Vamos para o Roger. Tipo de luta livre brasileira com combates encenados. Telecatch. Boa, galera. Teddy Boy Marino, um abraço. Teddy Boy Marino. Teddy Boy Marino. Teddy Boy Marino. Só dentro do tempo aí. Fantomas. Fantomas, cara. Eu tô com aquele grandão que vinha aqui. Pô, eu pedi arrumar alguns clipes dessa época aí. É. Eu tô com uma dúvida aqui, Maripô. Eu vou perguntar para o gringo fora do ar para não pagar bico. Vamos, por gentileza, Érica. É você quem responde. Amar a Deus sobre todas as coisas. Oh! De bandida não tem nada. Não. Eu só roubo o coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. Érica, lado de coração. Vamos para o Roger. Bart Simpson. Adora assistir esse desenho. É, come chão e coçadinha. Pó barato. Cara, o cara da compita que pode chegar a ser. O Eric é você. Responda, livro que Lucinha Araújo escreveu em homenagem ao filho Cazuza. Só as mães... São... Chuta! Só as mães são... Só as mães são... Ah, não sei. Chuta! Não sei. Puxa vida, vou cair no buraco. Putz, esse computador dá vontade de dar um bico nesse computador. E vou ter que tirar o salto. Vai, também, é bonito e inteligente dessa. Deve estar dando uma... Puxa vida, o que é isso aí, meu Deus? Só as mães são... Só as mães são o quê, o gringo? Felizes, putz. Putz. Putz, putz, putz. Vou ter que tirar o salto também? Tem que tirar o salto. Você preparou uma armadilha para bandida hoje? Não é assim uma coisa dessa. Não, eu queria que você ficasse aqui até o ano 3 mil. Olha a da música dela. Jogou, jogou com extrema inteligência. Por que você está com o braço para cima? Hã? Não sei. Carol, por gentileza, Carol, traz o... Nós temos aqui... Você assistiu aquele filme app? Pose de queda. Você assistiu aquele filme app? Não! Não? Vem cá. Não, calma. Não! Aquele que tem os balões... Não, não vou com o balão. Por que você não está olhando para mim? Eu tenho medo de balão. Olha, segura. Olha, Carol vai trazer os balões... que você vai flutuar. Você vai flutuar. Mas vem cá, olha. Calma, calma, calma. Eu não quero. Calma, calma, calma. Eu não quero. Você não quer o quê? Eu não quero cair. Eu não quero cair. Você quer ficar aí ou não? Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Olha o tamanho do buraco, ó. Não dá nem para ver o... Gire a moeda número 10 para o Roger do Ultra de Arrigo. O cara do rock. Vamos ver. R$ 3.000. Mais seis oponentes... Todo mundo quer você Mas só eu que faço acontecer Sei do que cê gosta e que te cansa Vem comigo, vem Esquece o mundo, vem Eu faço tudo, vem Que hoje eu tô bandida pra você Rompei seu coração sem você ver E aí